Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui temos um vídeo um pouquinho diferente, que eu não vou nem mostrar meu rosto, eu quero mostrar os livros de literatura contemporânea que eu tenho lido, que eu tenho recebido nos últimos tempos e depois vou fazer um passeio com vocês na minha estante de literatura brasileira contemporânea. Então a temática é essa de hoje, eu vou mostrar alguns livros que eu recebi, alguns livros que eu li ultimamente. Vou direto então já falar de dois livros do Isner Fraga que eu recebi, esse aqui que é Os Frutos de Demônios, da Ofícios Terrestres, vocês podem ver que é um livro bem pequeno, né? Mas a literatura que o Isner Fraga é muito boa, muito potente, inclusive não sei se vocês conhecem o canal dele, ele tem um canal aqui no YouTube que fala de literatura também, que se chama Acontece nos Livros e aconselho vocês a passarem por lá. Um vídeo que eu fiz sobre um dos livros dele é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, então caiu nas graças aí dos seguidores, dos inscritos e é uma literatura muito boa. Ele também mandou um livro um pouquinho mais antigo, eu acho que é o anterior ao Usufruto, que é o que devíamos ter feito que saiu pela Patois, um livro maior, aquela identidade visual que a Patois tem, não li nenhum dos dois ainda, tá gente? Mas eu acho que são com certeza livros muito bons, são os que eu recebi por aqui há alguns dias. Eu também recebi da outra editora que é bastante parceira nossa aqui do canal, que é da editora Madre Pérola, que é daqui da minha cidade, da cidade de Londrina, onde eu estou morando agora, um livro de poesia chamado Coxa de Retalhos, da Tessa Pisconte. Bem fininho, estou lendo ainda, li alguns poemas, li dois ou três por dia. Livro de poesia eu gosto de ler de maneira um pouquinho mais calma, né? E eu acho que a poesia tem essa contemplação mesmo, né? Não dá pra querer correr com poesia. Antes da Coxa de Retalhos eu li esse livro que a Urutal mandou pra mim. A Urutal me mandou três livros de poesia. Os outros dois eu não li ainda. Esse eu já li, que é do Rony Rodrigues, Apagar Histórias com a Língua. É um livro curtinho, mas também é um livro muito bom, gente. Gostei muito do livro, tá? Olha só a diagramação dele, né? Que legal. E vocês podem ver que eu anotei bastante coisa, escrevi, rabisquei, né? Porque eu não consigo não rabiscar o livro. Estou lendo, é um livro de três novelas que saiu pela Companhia das Letras, um dos escritores mais celebrados da literatura contemporânea brasileira, que é o Daniel Galera, o Deus das Avencas. Então, é um livro com três novelas. E eu já li a primeira, gostei bastante. E também vou ler as outras em breve. A maioria desses livros aqui, se eu tiver tempo, eu vou fazer resenha deles, tá, gente? Também já li o livro Eva, da Nara Vidal. É um livro bastante potente, saiu pela Todavia. A Nara é uma baita de uma escritura. E é um livro também bastante marcante, assim, gostei. E se eu tiver um tempinho, eu faço uma resenha pra vocês. Esses três aqui que estavam no fundo o tempo todo, dois eu já li e um eu estou lendo. Um deles que eu já li é Uma Dor Perfeita, do Ricardo Lizes, que saiu pela Alfaguara, que faz parte do grupo Companhia das Letras. O Ricardo Lizes, pra quem não sabe, né? Ele foi tema do meu doutorado em literatura. Eu estudei algumas obras autoficcionais do Lizes. E ele volta com uma outra obra autoficcional agora. Que é... O personagem, né, também se chama Ricardo Lizes, também é escritor. E é baseado no de quando o Ricardo Lizes ficou internado. E quase foi... Precisou ser entubado, né, na UTI por conta da Covid-19. Então, realmente, é um livro, assim, que é bastante pesado, assim, porque há momentos bem complexos, assim, em relação ao Covid. Um escritor que eu adoro, gente, o Chico Sá. Saiu agora esse livro novo dele pela Tuskets, que é um selo da Planeta aqui no Brasil. Chama-se A Falta. O Chico Sá, eu li bastante coisa dele já. Tive a oportunidade de mediar o Chico Sá na FLIN, que é a Festa Literária Internacional de Maringá. E ele gosta muito de futebol, né? O futebol tá bem presente, assim, nos textos dele. E aqui é uma história sobre um goleiro que está pra se aposentar. Goleiro é a posição, talvez, mais ingrata do futebol. E ele trabalha esse título Falta em várias perspectivas, tá? E um livro, gente, que meio que... Ele roubou a cena. Esse livro, ele chegou... Eu tô gravando esse vídeo no sábado, dia 16 de julho. Eu já vou soltar ele no domingo, dia 17, esse vídeo. Esse livro chegou, a Patoa me enviou. É um livro do Marcelo Conde. E sabe aqueles livros que você fala, eu vou dar uma folhadinha pra ver o estilo do autor, né? Ele entrará na filha de leitura. Olha só o tamanho do livro. É um livro bem... um catatauzinho, mais de 400 páginas. Eu comecei a folhar e, como eu falei no Instagram, quando eu vi eu tava na página 150. Ou seja, já é difícil largar. E eu, agora que eu... Um pouquinho antes de gravar esse vídeo, eu cheguei na página 250 já. Então, assim, passei um pouquinho até. Então, olha só, é um livro interessantíssimo. A Giovanna Madaloso escreve aqui atrás, né? Dizendo... Sem conseguir largar o livro, descemos por uma espiral cada vez mais sombria à medida que o trabalho insalubre de Pedro vai cobrando seu preço e mostrando que a catástrofe política de um país pode ser também o início de uma ruína de um indivíduo. Ele vai falar sobre questões eleitorais, eleição do Bolsonaro em 2019, brigas políticas e abandono do país. Então, é um livro bastante interessante. Eu ainda estou lendo, estou no processo. Então, é isso, gente. Olha aqui, quanta coisa nos últimos dias aí que chegaram ou que eu li de literatura brasileira contemporânea, né? E, como eu disse, podendo, tendo tempo, eu vou tentar resenhar todos esses livros aqui. Agora, eu vou levar vocês pra um passeio meio que rápido pra uma das minhas instantes, que é uma estante de literatura brasileira contemporânea, específica disso. Vamos lá? Pra você que acompanhou já o vídeo meu aqui, Um Passeio Pela Minha Biblioteca, você já deve ter visto aqui alguns desses livros, mas eu tenho uma estante só de literatura contemporânea aqui, gente. Ali a gente tem a Clarice, né? No cantinho uma medalha dela, só pra abençoar ali os escritores. E a gente tem aqui toda essa estante somente de literatura brasileira contemporânea. Vocês sabem que é a minha... Digamos assim, o meu recorte preferido de literatura brasileira contemporânea. É difícil saber muito bem o que indicar pra vocês, porque eu acho que tudo é possível de ler, tudo é interessante pra ler. Você teria que fazer testes pra ver o que você gosta, né? Então a gente tem aqui, ó, desde livros sobre guerra, como o Sonata em Auschwitz, da Luiz Valente, a gente tem um livro incrível do Sidney Rocha, aqui da Iluminuras, tem Chico Buarque, vocês perceberam que eu gosto do Chico, tem o Daniel Galera, Rafael Montes, o Sucesso Tortuarado, o Sucesso Supridores, a gente tem Alexandre Vidal Porto, esse cloro é um livro maravilhoso, Ana Paula Maia, sou fanzaço da Ana Paula Maia, José Almeida Júnior, os já clássicos Milton Ratum, né, e Luiz Rufato, a gente tem vários livros deles, tá aí também, Carola Saavedra, Giovanna Madaloso, Aline Valec, muito boa também, Nazarian, que eu também adoro, Aline Bey, ótima escritora, Ale Mota, das mais variadas editoras, né, desde as maiores, Companhia, Dark Side, Todavia, Record, até outras aí médias, como Moinhos, Reformatório, Patois, e entre outras, Malê, né, aqui a Olga de Barrela, inúmeros bons livros aqui, Estupinilândia, gente, do Samir Machado de Machado, é uma das coisas mais legais, assim, dos últimos tempos, assim, combina uma ótima literatura com saber contar uma história bem contada, sabe? Continuamos aí, Chico Sá, Manuel Herzog, e aí vamos, né, então a gente tem muita coisa, Patrícia Mello, Bernardo Cucins, Kedinei Silvestre, o Yuri, do Canal Livrada, o Cristina Monteiro, Carlos Henrique Schroeder, Alberto Moussa, Ferrez, Silviano Santiago, Jair de Arraes, João Silveiro Trevisan, adoro também, Daí Ulises, Luisa Geisler, Verônica Stiger, Jó Carreño Esterron, Edir Augusto, então, aqui eu tenho muita coisa de literatura contemporânea, a maioria é comprada, mas muitos deles me enviam, escritores aí de várias editoras, às vezes as próprias editoras me mandam, às vezes os escritores me mandam, a editora acho que mais manda pra mim aí, os escritores que mais mandam pra mim são basicamente da Patuá, mas também há outras editoras que me mandam, a Penalukes, que é a editora que publicou meu livro, a Urutal me mandou também, a própria Reformatório já me mandou, então assim, gente, é difícil falar especificamente de um livro aqui ou dois, só o Mike Sullivan ali, tem grandes escritores no Brasil hoje, não falta, não faltam opções, não faltam livros bons para a gente ler e eu gostaria que se você tivesse chegado até aqui no vídeo, que você escrevesse aqui nos comentários os livros daqui da minha estante que você já leu, estou repassando para você ver com calma os livros que eu tenho aqui, então se você tiver lido algum deles ou vários deles, comenta aqui, diz o que você achou, se você gostou de algum, se você não gostou, o que você achou, vamos bater um papo aqui nos comentários para conversar um pouquinho de literatura brasileira contemporânea, ok? E é isso pessoal, vou ficando por aqui então, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva, para que você ative as notificações e me ajude a crescer aqui no YouTube, lembrando que eu também tenho um Instagram e lá eu posto direto coisas sobre minhas leituras, posto direto também livros que chegaram, algumas listas e indicações de livros, ok? E é isso então, um abraço aqui com a Claricinha nos abençoando, até mais gente, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho